Fala aí galerinha do meu canal, hoje estou aqui no Block Strike novamente, mas hoje eu não vou jogar nenhuma partida, e sim vou jogar mini jogos, para mostrar a vocês como que eu sou ruim né, só passar vergonha aqui mesmo no bagulho, porque eu sou muito ruim nos mini jogos, não me julguem beleza, eu vou lá embaixo escolher mini jogos, aqui beleza, 50 traps, que é o mais perco né, mas não tem problema, vambora começar né. Bora lá, deixa o seu like, deixa o like, logo entrando esses mini jogos, tá carregando ainda, bora lá, aqui ó, já carregou esses mini jogos, olha como funciona, olha isso, eu nunca vi gente mais bonita que eu, olha isso, esse bagulho aqui tá até bugado velho, olha ele, ele vai travando, olha que estranho, bigu bigulé, Abriu como acertei, o egg, o egg, vai, vai, nossa pessoal, só vim pra passar vergonha mesmo, olha ele está tudo bugado, eita, isso, velho, o bagulho está tudo bugado velho, por isso aí que vocês estão vendo, Ui, quase, aí conseguimos, opa, uuuhu, estamos conseguindo, eita, já caímos ali, uop, uop, eita, meu Deus, Eita, de novo, esse bagulho aqui é de meio difícil, eu não considero totalmente difícil, porque eu tava passando, passando daqui facinho, não sei o que agora eu não tô passando, uop, eita, O fim desse jogo é que você nem cai no chão, e olha lá, já dá como se eu tivesse perdido, uopa, nossa, não, gente, aí dá pra conseguir, eita, velho, um, olha lá, aê, agora nós conseguimos, Aí, 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 ó, mano, não beijo com o pai, o pai é pronto, do céu, aí, ó, já passando, doido, também, muito bom, Mas daqui também não, não dá muito esforço, mas é um pouco difícil, também, bora, aí, meu Deus, Ai, quase, quase, ai, 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 uuuh, quase, nossa, linha reta, isso, isso, quase, uuuh, ah, isso, aí, força, força, uuuh, não, 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 não Eita, por que tu filmou a tela desse jeito? Vixe, a partida vai começar de novo, será? O que tá acontecendo, bicho? A tela tá ficando borrada aí, beleza? O cara não siga o meu canal não, jogo rápido né? Como sempre, a gente tem que ir naquele mini-jogo Tô descendo aqui, só que dessa vez a gente não vai no 53 Vamos no left, no flat O modo, vai ser mini-jogos também O mapa, você puxa Puxa, esse bagulho ali né, cês sabem Eita, que bosta é essa? O modo mesmo? Eita! Toda hora vai entrar anúncio agora Aí, mini-jogos novamente 53 E... qual que é? Vamos ver qual que ele escolhe pra gente 2, 2, bora lá né? Eita! 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 Aqui a bola! Eita! 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 Eita, mano! Deixa o like aí galera O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu não vou fazer isso Não, 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 não. Oi, o que você quer fazer? A gente vai fazer isso, então ele quer chorar. Você pode fazer isso, mas você quer dizer um rosto de boca. Você quer ver isso. Você quer ver que eu acho que é um rosto de boca. É um rosto de boca pra ficar bem. É um rosto de boca. É um rosto de boca. É um rosto de boca. Como que eu vou pegar essa bosta aí? Eita bola entrou O chão ficou a bola Tá, tá bom, não tem que ter bola não Vai, faz gol não, galera Isso, velho Isso, velho Faz gol, faz gol Faz aquele colapso Eita bola entrou Vai, 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 vai Vem, vou botar Tirar o like Basta mostrar aquela Ela que não tem que ter Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima Falou